Joga a mão pra cima Opa, esta menina aqui que essa rama tem Visto teu calento rebolar, neném Esta menina aqui que essa rama tem Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rap, ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Rebola nesse rap, ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Já disse que eu vou botar todas no quadro Vou colecionar Ela vem bom pra baixo, a minha fica a vontade Você tá namada, você tá namada, você quer sacanagem De maracujá, você vai relaxar A bicha na cidade que a bicha na rebola Basta a menina aqui que essa rama tem Ai, tu deu certeza Ai, caralho Basta a menina aqui que essa rama tem Vou aí, vou aí, já, já Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rap, ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ai, ai, caralho Seguinte, cês tão preparado pro moído de verdade mesmo, amigo? Doeu demais No momento que abri o meu celular Era minha notificação Preferida Mulher da minha vida Mas me enganei Um colapso absurdo no meu coração Se preencheu em pouco tempo de desilusão Enquanto eu lia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau